Fala galera, aqui é Heitor Castro. Daqui até o final da quarentena eu vou participar com vocês, vou fazer minha parte aqui e vou dobrar o número de aulas, tá? Até o final da quarentena eu vou colocar duas aulas por semana de graça aqui pra vocês. Vamos começar. Fala galera, o foco da aula de hoje vai ser quais cordas que eu posso dedilhar. É o grupamento de cima? É o grupamento de baixo? Como que eu sei qual o grupamento de cordas que você vai tocar? Antes peço que você dê o seu like e se inscreva no canal porque isso ajuda bastante. Então vamos atacar gente, essa é uma dúvida bem recorrente lá no heitorcastro.com e eu vou falar o seguinte, em todos os acordes básicos, acordes básicos, o que eu chamo de acordes básicos? Mi, Lá, Ré, Dó, Sol, Fá, tá? Todos esses compostando até Fá sustenido, Sol, pode usar o Si bemol, tá? Si. Todos esses acordes simples que não são, por exemplo, acordes que usam cordas soltas, por exemplo, um acorde assim ó. Tá? Tá vendo? Ele pega aqui e depois tem cordas soltas lá em cima, tá? Todos os acordes de início, que é o foco exatamente dessa dúvida, né? Porque depois que você já estiver um pouco mais avançado, você simplesmente vai saber o que você está fazendo, tá? A partir do mês 6 do método, você já sabe. Ah, essa nota aqui é a quinta. Ah, essa nota aqui é a nona. Enquanto você estiver fazendo, então você vai saber quando você pode ou não pode. Nesse primeiro momento, a resposta é a seguinte, ó, vou dar um zoom bem pertinho aqui nessa câmera. E aí eu vou te mostrar o seguinte, quase todos os acordes que a gente faz, né, na fase inicial, são acordes que estão prontos para um blam blam blam. Nossa, que termo técnico lindo, né? É a levada do violão quando você faz... Tocando tudo. Quando você faz um acorde, né, básico, ele está meio que já automaticamente preparado para o blam blam blam, o toque de paleta subindo e descendo, ou para o dedilhado. Aí no dedilhado vem essa dúvida. Poxa, por exemplo, num lá, ó, eu toco aqui, toco, pego as cordas 5, 4, 3 e 2, ou eu pego as cordas 5, 3, 2 e 1. Olha que resposta maravilhosa, gente. Tanto faz, porque quase sempre é a mesma nota. Olha que legal. Quando você faz um lá, você está me perguntando se você tem que pegar essas cordas aqui de cima, ou essa, pula e pega as três. Essa que vai entrar agora aqui, ó, esse mizinho, né, é o próprio mi que está aqui. Essa nota aqui, que você está optando, poxa, eu pego essas daqui, né, e paro aqui no meio, ou pulo ela e pego a fininha. Quando você pula ela e bota a fininha, é a mesma nota. Essa aqui é um mi, e a fininha também é um mi, tá? Quando você faz um dó, gente, dá uma olhada no dó. Dó, mi, sol, solto e dó. Essas são as notas que estão rolando aqui, ó. Dó, mi, sol e dó. Quando você pensa assim, poxa, eu tenho que tocar aqui, ou, né, pegando o dó e as três fininhas, ou todas no meio. Essa nota aqui é um mi também, né, mi e mizinho na ponta. Então, quase sempre, quando você opta, né, quando você tem que escolher, por exemplo, vamos fazer um caso diferente, por exemplo, um fá, pestana, tá? Quando você faz isso aqui, poxa, Heitor, quais que eu toco? É o baixo e essas três? O baixo e essas três mais fininhas? Ou o baixo e essas três aqui coladas, né? Todas as três opções funcionam. E tem o mesmo grupamento de notas. Quais são essas notas? Tônica, terça e quinta. São as notas que compõem uma tríade maior, né? Tudo isso é visto na parte de teoria lá no heitorcastro.com, tá? Mas agora, se você tá aqui no curso grátis do YouTube, você vai ver assim. Cara, posso escolher. As notas não mudam, só mudam a oitava. Quando você faz isso aqui, por exemplo, num fá, e pega todas as graves, olha as notas que você tá dando. Fá, dó, fá e lá. Quando você opta por dedilhar assim, pulando essa corda aqui, tô pulando essa e tô tocando a partir daqui. Olha as notas que eu tenho, ó. Fá, fá, lá e dó. Lembra que o dó tava aqui? Dó e dó. É a mesma nota, tá? Então, quase sempre, quando eu tô tratando de acordes básicos, pode pegar qualquer outro, tá? Por exemplo, se... Ah, eu toco no meio ou eu toco na ponta. Essa nota aqui vai ser igual a essa nota da ponta. Essa nota vai ser igual a essa daqui, tá? Isso aqui é o quê, ó? Fá sustenida. E essa aqui? Fá sustenida. Tá? Então você pode escolher. Ah, eu quero dedilhar pelo meio ou pela ponta. Ó, tô fazendo assim. No meio ou... Tô pegando as fininhas ou essas daqui. Heitor, qual é a certa? Não tem certa. É o seu gosto, tá? Essa é a parte legal, assim, de tocar violão, né? Essa liberdade que, às vezes, você pode ter e colocar como você gostar, né? Então, nesse caso inicial, né? Todos os acordes básicos, a parte de dedilhado, você pode optar. Pô, quero um som mais gravão, mais pesado. É o teu gosto. Quero som médio. Ou quero som, o baixo, bem baixo, bem grave, né? E as notinhas mais agudas colocadas ali. É isso. É gosto. Quero agradecer aqui a galera dos alunos que tá compartilhando no Instagram, espontaneamente, Instagram e Facebook, né? Olha o que eles tão fazendo. E as notinhas mais agudas colocadas ali. É muito legal ver esse tipo de interação dos alunos do heitorcastro.com Gente, é isso. Até semana que vem.